Queridos amigos e irmãos, o Pai Nosso, a oração do Senhor, desenvolve-se num crescendo de intensidade e termina quase com um grito, não nos deixes cair em tentação. Então, pedimos para não cair na tentação, não ter nenhuma tentação, porque a tentação faz parte do homem. Já o dizia São Paulo, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se uma ao outro, para que não façais o que quereis. E vem uma pergunta, será que Deus poderia nos induzir voluntariamente em tentação? Não, Deus não tenta ninguém, mas doa a sua graça para aqueles que precisam enfrentar a tentação e a prova. São Paulo dizia, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que o possam suportar. É na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, devemos ver o demônio em todos os lugares? Não. Seria um álibi muito conveniente para nos esquecermos que a causa normal pelas nossas falhas está em nós. Do coração, na verdade, de Jesus, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Só o homem é responsável pelo mal que faz e que através dele entra para o mundo. Os pais do deserto relembram, não culpe nem Deus, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne com as suas paixões, mas culpa a ti mesmo e apenas a ti mesmo. O cardeal Thomas Friedrich, que eu tive a alegria de conhecer em seu livro, A Arte de Purificar o Coração, enumera cinco estágios de penetração da malícia no coração humano. A sugestão, o colóquio, o combate, o consentimento e a paixão. A sugestão é a primeira imagem gerada pela fantasia, a primeira ideia, o primeiro impulso. Se imediatamente a colocarmos de lado, ela se vai exatamente como veio. Mas o homem normalmente não faz isso. Deixa-se provocar em vez disso e começa a refletir. É o colóquio, um pensamento que é muito cultivado, instala-se no coração e não pode mais ser facilmente expulso. Nesse estágio, no entanto, o homem ainda é livre para não concordar. Ele pode e deve sair vitorioso dessa luta, mas os custos são mais altos. E aí está o combate. O consentimento é dado quando se decide realizar aquilo que o pensamento perverso sugere. É o verdadeiro pecado, que embora não seja realizado externamente, permanece no interior. A paixão é o último estágio, o mais trágico. Aqueles que sucumbem aos maus pensamentos, muitas vezes enfraquecem gradualmente seu caráter. O resultado é uma inclinação constante para o mal, que pode se tornar forte a ponto de ser muito difícil resistir-lhe. Explica o Papa Francisco. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os pecados que são realmente apagados. No entanto, a marca negativa que os pecados deixaram no nosso comportamento e nos nossos pensamentos, permanece. Mas a misericórdia de Deus é mais forte, inclusive, que isso. Torna-se indulgência do Pai, que através da noiva de Cristo, a igreja, alcança o pecador perdoado e o liberta de qualquer recíduo da consequência do pecado, habilitando-a a agir com caridade, a crescer no amor, ao invés de recair no pecado. É claro que na tentação precisamos da ajuda de Deus. Os nossos recursos são insuficientes. Assim, o essencial é saber como se comportar. Jesus nos mostra o caminho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa vigilância que se exercita com a oração e o discernimento dos desejos que nos agitam é a nossa colaboração necessária à ação de Deus. Santo Agostinho é inequívoco. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Como pode Deus, que é o Pai de todos, permitir que seus filhos caiam? E é profundamente verdadeiro. Deus não propôs Jesus da tentação. Nem sequer o fará por nós. Até parece que Ele usa a tentação para a nossa salvação. Então, quem é o autor da tentação? O maligno, claro. O mal, o malvado. O diabo que é a potência personificada do mal. O apóstolo João confirma essa identificação falando da antiga serpente chamada diabo e satanás, que engana todo mundo. O plano de Deus é salvar, não enganar ninguém. Quem cumpre essa manobra perversa é o demônio. É um mistério que nos escapa, mas que a tradição cristã tem tentado expressar sem não explicar. Origenes escreveu no século II. Para algo, a tentação serve. Em Santo Agostinho assim explica. A nossa vida neste exílio não pode ser sem provas. E o nosso progresso é conseguido através da tentação. Ninguém é capaz de se reconhecer até que seja tentado. Da mesma forma que ninguém poderá ser coroado se não após a vitória. Uma vitória que não existiria se não houvesse a luta contra o inimigo e as tentações. A imitação de Cristo acrescenta. Há duas maneiras em que eu visito os meus escolhidos. A tentação e a consolação. Há duas lições que eu lhes dou todos os dias. Uma repreendendo os seus vícios. A outra instando-os a reforçar a sua virtude. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe, diz o eclesiástico. Como o ouro no crisol é provado pelo fogo, assim é necessário que a nossa preciosa liberdade seja posta à prova para que conheça seus limites e abra-se plenamente para o bem que lhe é proposto e que é o próprio Deus. Toda tentação, portanto, permite ao homem se conhecer. Satanás, de fato, não consegue nos atacar a não ser onde deixamos uma porta aberta. A nossa resistência à tentação, ao contrário, revela a nossa força interior. E assim, a tentação torna-se um momento fundamental de autoconhecimento. Por isso, entre os primeiros ditados de Antão, Santo Antão, o pai dos monges, há este. Ninguém sem tentações poderá entrar no reino dos céus. Suprime as tentações e ninguém será salvo. A tentação é, em suma, o momento da verdade. Na esteira de Inácio de Loyola, o Papa Francisco afirma que o lugar da tentação é o lugar da graça. O coração da tentação reside na combinação fidelidade e infidelidade. Deus, nosso Senhor, quer uma fidelidade que se renove a cada prova. A tentação figura, portanto, como a passagem necessária na construção da liberdade, que é reforçada através das escolhas que fazemos. A nossa relação com Deus não nos preserva do combate humano e espiritual, mas nos doa na fé a certeza de sairmos vencedores com Cristo. São Pedro escreveu aos primeiros cristãos, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus nos dê a graça de poder resistir ao mal e de vencer toda a tentação. E nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto